Olá, ouvintes! Estamos aqui para falar um pouco mais da história de Santa Márbara. Eu queria comentar hoje um pouquinho sobre o prefeito Torinho, Walter Landuzzi. Eu acompanhei várias administrações em Santa Márbara bem próximas. Primeiro o Dirceu Dias Carneiro, que foi quando eu praticamente cheguei a ficar em Santa Márbara. E como o Dirceu Dias Carneiro frequentava, morava bem perto ali do bar do Baquinha, onde eu fazia as minhas refeições. Então tinha contato sempre com ele, a gente acabava ouvindo a sua fala. Depois nós vamos ter outros prefeitos. Ângelo Jubina foi muito próximo, tinha muita amizade com o prefeito Ângelo Jubina. Nós vamos ter o Augusto Comparim, que assumiu o tempo também. O Augusto Comparim, no tempo dele, até que aprovou lá o Distrito Industrial. No início da avenida hoje de Santa Márbara, saída de Americana, que ali tinha cartonagem modelo. Foi um período em que o Augusto Comparim estava na administração. Nós vamos ter o Walter Landucci, como prefeito da cidade, fazendo muitas obras que acabaram não aparecendo. Tem obras interessantes, mas eu queria chamar a atenção justamente pelo planejamento do prefeito Walter Landucci. Muitas pessoas conhecem a retificação do Ribeirão dos Toledos. Quase todos aqui de meia idade, é bom se recordar. Aí a questão de 50 anos atrás, 60, 70 até. A árvore do Tarzan, o Ribeirão dos Toledos, que margeava o final ali da Rua 13, ou pelo menos o início da Rua 13, que era a famosa árvore de Tarzan. Tarzan é porque tinha um crispe que trabalhava no cinema, ele se fantasiava de Tarzan para promover os filmes de Tarzan. E ele, que faleceu até no asilo, ele ia e pulava, fazia bonito. Então a árvore lá ficou conhecida como a árvore de Tarzan. Mas vamos ver bem, o prefeito Landucci, ali no Sartori, planeja a construção de uma segunda ponte de alvenaria ligando então a área central aqui, essa parte aí da Vila Garrido mais ou menos, aquela rua ligando com a Vila Sartori ali. Agora, quando ele constrói a ponte, ele constrói no local que não passava o Ribeirão dos Toledos. Por quê? Aí é que está o grande mérito do Torinho, que ele estava planejando a retificação do Ribeirão. Ele construiu a ponte e ela praticamente ficou pronta, sem ter rio. Assim que o prefeito romano assume e vai conseguir a dragline, uma das obras que ficou o romano como sendo o pai da ideia, na verdade a ideia já vinha do planejamento do Walter Landucci. Porque se ele constrói uma ponte onde não tinha rio e que já planejando a retificação, seria o endireitar do Ribeirão dos Toledos, tem mérito, repartindo com o romano, do Walter Landucci. Foi Walter Landucci que adquiriu, aliás foi muito criticado na época, o Centro Social Urbano. E foi um preço, foi fácil da prefeitura desapropriar e pagar para a família Sartori. Vejam bem, só naquele espaço que hoje é um cartão de visitas aqui de Santa Bárbara, em que o prefeito romano constrói o Centro Social Urbano, que o prefeito José Maria constrói o Parque dos Ipês, praticamente romano que retifica o Ribeirão dos Toledos. O prefeito Emílio Rome, que tinha construído a primeira ponte, inaugurada em 1954, ali de Alvenaria, substituindo a ponte de madeira que passava no final, então, da rua que hoje é Floriano do Peixoto, né? Descia Floriano do Peixoto, tinha uma ponte de madeira que cruzava o Ribeirão dos Toledos. Então, nós estamos falando do tourinho, a visão que ele tinha. Uma outra grande obra, no final da administração do prefeito Isaías Vermelino Romano, hoje, inaugurado ali, o terminal, o novo terminal, a nova biblioteca. Vamos voltar no tempo? Voltando, nós vamos encontrar o prefeito Romaninho inaugurando a praça, então, o prefeito João Paulo II ali, inaugurando a praça. O prefeito Tourinho já tinha feito o decreto para desapropriação de todas as casas que estavam naquela rua, de fundo, inclusive, para o cor do Ferraz, que está canalizado. Então, se o prefeito Romano constrói aquela praça do terminal, constrói o terminal, nós temos que ver a participação do Landouce, do tourinho, que ele já tinha decretado, então, a desapropriação das casas, pensando em construir ali uma praça, canalizar o Código Ferraz e construir uma praça. Então, hoje eu falei um pouquinho mais das obras e do prefeito Landouce, que ele construiu, ele enterrou os tubos para fazer canalização de águas pluviais em toda a Vila Brasil, em tantas partes. Ele canalizou, fez ligações aqui em todo o nosso entorno, usando todas aquelas manilhas de concreto, feitas na própria prefeitura, na época do prefeito ficava lá no isolamento. Isolamento, hoje, é o Clube dos Cavaleiros. Lá tinha a fábrica de artefatos e cimento da prefeitura. Eu espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais a história da nossa cidade, hoje, chamando a atenção para duas obras, três pelo menos, importantes, que na época não deram méritos ao prefeito Landouce, mas que hoje nós temos que ver que temos que tirar o chapéu, porque ele as planejou. Até o próximo programa. Tchau, tchau.